Vilfredo Pereira está na ala de ortopedia se recuperando há um mês. Ele é um dos pacientes internados no hospital municipal. A dor aqui, às vezes, se dispersa com a chegada dos alegro-terapeutas. Bonito, bonito alegre a gente um pouco. Se tiver fica mais distraído um pouco. Hoje o grupo é pequeno, mas a rotina de quem está aqui, neste momento, é grande. Se transforma quando eles aparecem. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, agora ninguém pode se mexer, cabide. Todos concordam que eles modificam o ambiente, as emoções de quem está por aqui. Achei legal, gostei para animar, os pessoal foram internados aqui, o meu pai e os outros colegas que estão no mesmo quarto. Então, muito bom. O pai dela se recupera. Para ele, a alegria é fundamental. É um santo remédio. A gente está triste, chega uma pessoa para alegrar a gente. Às vezes fica sozinho no lugar, todo mundo conversando. É tão bom para a gente ficar alegre, todo mundo. Hoje o grupo são de quatro palhaços. Doutora vendida em caixa, doutora faniquita da gota, doutora analgesina e doutor para ser ficar bom. A proposta do grupo é seguir os doutores da alegria que existem em São Paulo há 30 anos e os doutores da alegria que nos deram a inspiração para formar os alegro-terapeutas aqui em Teixeira. Que humaniza, descontrai a área hospitalar, ameniza o sofrimento das pessoas. Cientificamente é comprovado que os pacientes, quando eles chegam aqui, que eles estão tristes, que eles estão deprimidos, seja por atendimento, seja por dor, seja por todas as situações, a gente chega aqui e quebra aquele clima. Deixa um pouquinho alegre o ambiente e a missão do grupo é só essa, alegrar as pessoas porque influencia na saúde da pessoa e na recuperação dela. Antes das visitações, sempre tem um preparo e ao terminar todas sentem a sensação do dever cumprido. Se voluntariar é uma doação que cada um pode fazer para a própria satisfação e a de quem precisa. Por dentro a gente fica um pouquinho triste, uma angústia por dentro, mas a gente não deixa eles perceberem porque o nosso objetivo é transmitir alegria, transmitir paz e mostrar para eles que tem uma força muito maior do que essa que a gente tem, que é a força divina. Metade de nós fica lá dentro, com o sofrimento de cada um, mas na verdade nós estamos para levar o sorriso, tirar o sorriso onde na verdade não há. E ali levando palavras de conforto, não querendo saber o porquê e nem o que que eles estão fazendo ali e saímos com o coração cheio de alegria, o dever cumprido e um pedacinho de nós fica lá dentro. A gente sai como se fôssemos pássaros, livres e felizes. Leve o seu sinal no mais profundo de mim, é bom viver sendo assim, iluminado por Deus.